As Olimpíadas começaram, e começaram mesmo. Por mais que a abertura das Olimpíadas seja só amanhã, alguns jogos começaram ontem, e tiveram jogos hoje também. Inclusive, jogos do Brasil. O feminino do Brasil já estreou, tanto no handball, quanto no futebol. E a gente ganhou no handball e no futebol, porque a gente é foda. Pra começar no handball, a gente deu uma surra nas espanholas lá, e foi 29 a 18. Matamos os caras, esquece. Já no futebol, a nossa seleção feminina venceu da Nigéria por 1 a 0, com a assistência da maior da história. E a única a ser a melhor do mundo pela FIFA seis vezes. E se for bem nas Olimpíadas, vai ser a sétima. Eu acho, né? Não sei se a FIFA tem alguma coisa a ver. Mas é da Marta que eu tô falando, obviamente. Marta é, simplesmente, a primeira atleta imortalizada ainda em vida. A jogadora Marta Silva, eleita seis vezes a melhor do mundo, repito, pelo prêmio The Best da FIFA, foi eternizada durante cerimônia da premiação no The Best 2023, a última que aconteceu. Na ocasião, ela foi homenageada com o prêmio Marta, que será entregue anualmente ao gol mais bonito da temporada do futebol feminino. Com isso, Marta se torna a primeira atleta entre homens e mulheres a ser imortalizada ainda em vida pela FIFA. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, é o caralho? É o caralho, não. É a Marta. A jogadora pediu que a celebração fosse vista como esperança pelas jogadoras mulheres. E é isso, né? A Marta deu uma assistência pro gol, pro único gol que a gente fez contra o Nigéria, que a seleção feminina fez contra o Nigéria. E aí eu tenho que falar um tanto da Marta, sim, porque ela é foda, ela merece, ela é a maior da história, porra. Ela é a maior da história, não é? Olha o escândalo todo que a gente fez por causa do Pelé. Vamos fazer por causa da Marta também. Record de gols. Marta ainda pode bater um recorde. Com 13 gols marcados em Jogos Olímpicos, a jogadora tem somente um a mais que Cristiane, a maior goleadora do futebol nos Jogos Olímpicos, considerando homens e mulheres. Toma. Se marcar uma vez, Marta já é igual. E aí também foi perguntado, né, pra Marta, se essa vai ser a última Olimpíada dela. Lembrar que ela já tem uma idade mais avançada, a Marta tem 38 anos. Ao agradecer o prêmio no início do ano, Marta falou sobre sua participação nas Olimpíadas de 2024 em Paris e desconversou sobre sua aposentadoria. Quero agradecer à FIFA e toda a comunidade do futebol pela homenagem que estão recebendo em vida. Isso na questão lá, né, que rolou no passado no The Best 2023. E ainda em atividade, quero dizer que isso, sem dúvida, é uma grande motivação pra que a gente continue buscando evoluir, pra quem sabe chegar mais uma Olimpíada e depois ter as respostas se continuar ou não. Então já tá jogando outra Olimpíada, Marta? Já pode responder, então, se vai continuar ou não, se vem mais Olimpíada aí pra frente. E voltando às Olimpíadas, né, eu desviei um pouco pra falar de Marta. A gente foi bem no handball, a gente ganhou no handball. Quanto? 32 a 19? Deu uma surra nas Espanha, mano. 29 a 18, é isso aí. E 1 a 0 no futebol. E hoje rolou também os tiros aí de arco e flecha e a gente foi bem. Também, o melhor do mundo do tiro com arco é brasileiro, Marcos de Almeida. Ele ficou em 17º no ranqueamento do tiro com arco. Então, pô, o melhor do mundo ficou em 17º? Esquisito isso aí. Mas tudo bem. Na estreia em Paris 2024, nas Olimpíadas, Marcos de Almeida terminou o ranqueamento do tiro com arco na 17ª posição com 673 pontos. Com esse resultado, o Brasil se classificou pra disputa de duplas mistas. Vamos com tudo agora para as eliminatórias. E é isso aí, né? Agora a gente tem que esperar as eliminatórias começarem porque esses eventos pré-abertura, alguns pelo menos, né? Não todos. O futebol deve ter sido, o handball também. Alguns, como por exemplo esse do tiro ao arco, não foram nem gravados. Tá ligado? Não foi nem filmado. Então é isso, né? Ó, começamos os Jogos Olímpicos. O Brasil foi bem no handball, ganhou por 28 a 19. Foi 28 a 19? Também ganhou no futebol, 1 a 0, em cima da Nigéria. E o menino Marcos de Almeida também foi muito bem no tiro com arco. E é isso, esse é o Brasil nas Olimpíadas. Brasil!